Anderson Silva é esperto, muito esperto, com apenas duas lutas faltando no contrato e pronto para se aposentar depois disso, o que seria mais interessante para ele? Forrar os bolsos nessa pequena janela de oportunidade ou sair na mão com outro Jared Cannonier da vida? Com a antena ligada, Anderson ouviu o lutador mais rentável do MMA classificá-lo como o maior do UFC, então por que não arriscar? Como sabemos, quem não chora não mama. Abre aspas. Tenho uma imensa admiração pelo grande atleta Conor McGregor e acredito que uma super luta seria algo histórico para o esporte. Acredito que os fãs gostariam de ver esse grande espetáculo marcial. Testar as minhas habilidades marciais com ele seria fantástico. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Spider convida o notório para dançar. A diferença é que da primeira vez não teve resposta. Dessa vez sim, McGregor apareceu no Twitter com um curto e grosso eu aceito. Pronto, o público, principalmente o brasileiro, foi à loucura, já dando o duelo como certo. Saíram odds em algumas casas de apostas e tudo mais. Afinal, quando dois querem, dois brigam. Certo? Mais ou menos. Vamos aos danados dos fundamentos, porque o diabo sempre reside nos detalhes. Em primeiro lugar, McGregor dizer eu aceito não quer dizer muita coisa. Semana passada, ele disse o exato mesmo aceito para uma luta de boxe com o quase cinquentão Oscar de La Roya. Também ameaçou arrancar todos os dentes da boca de Justin Gates e nenhum nem outro deve ser o seu próximo compromisso. Fano McGregor também é esperto, homem de negócio. Sabe que é importante ter seu nome sempre em voga, em evidência, nas manchetes mundo afora. Ele vende uísque, ternos, entre outros produtos. Número 2, Anderson Silva sugeriu nesse mesmo post do Instagram que o duelo fosse com 80 quilos. Olha, em 2001, Anderson Silva já era campeão dos médios do Chotô. Ou seja, tem papo de 20 anos que ele não bate qualquer coisa abaixo de 84 quilos. Ele, inclusive, já deu entrevista para mim, dizendo que em off chega a pesar acima de 100 quilos. Seria inteligente ou até mesmo possível, a essa altura do campeonato, com 45 anos, perder mais do que 20% da sua massa corporal para uma apresentação? Do outro lado, você tem o McGregor que em off não chega a 80 quilos. Ele já disse publicamente algumas vezes que quando tem que bater 77, ele corta no máximo 1 ou 2 quilos. Então, se rolar, poderíamos ver no dia da luta uma diferença de, sei lá, 20 quilos. Uma bizarrice que talvez nunca tenha acontecido no UFC desde que foram implementadas as categorias de peso. Nem entre os pesos pesados, onde a coisa é bem mais flexível, isso acontece. Estipularam o limite de 120 quilos exatamente para evitar isso. Jorge Sampierre também nunca topou enfrentar Anderson Silva exatamente porque a diferença de peso e de tamanho entre eles era muito grande. E DSP é um meio médio legítimo, maior do que o McGregor, que é ex-peso pena. Mas vou dar uma viajada aqui porque sei que vocês gostam. Em relação ao McGregor, Anderson Silva é 13 centímetros mais alto e tem 11 centímetros a mais de envergadura. Agora, por mais que peso, punch, experiência estejam no corner do brasileiro, McGregor também tem a juventude do seu lado, né? 14 anos mais jovem. E isso quer dizer que ele certamente estaria muito mais rápido na hora do combate. Por outro lado, se Nate Diaz, um peso leve e maior, absorveu seus melhores golpes e a sua mão esquerda não pareceu mais ter aquele toque da morte dos tempos de peso pena, imagina um Anderson Silva com 100 quilos. O que vocês têm que levar em conta é que se tratando de luta sancionada, não basta dois quererem. O promotor tem que querer também. E claro, não tem como pretender que Conor McGregor vs Anderson Silva não venderia horrores. E a curiosidade pelo desfecho poderia, inclusive, transformar isso num evento global. Mas os dois são caríssimos. Pra essa missão, o Anderson custaria muito mais do que Nate Diaz, Jorge Magidal, Donald Cerrone ou qualquer outro par de McGregor que talvez não seja o Habib. Pelo esforço sem precedente, o irlandês, que ainda é o lado A da negociação, também pediria uma mordida maior. E, pessoal, é ano de quarentena, de sobrevivência, de contenção de despesas e não de investimento. O motivo da aposentadoria do Henry Cerrudo e da morte prematura de John Jones vs Francis enganou é o mesmo. O UFC não vai pagar. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Pensem também um pouco com a cabeça da empresa. Não há categoria até 80 quilos, não há cinturão em jogo, não há continuidade. É o curto prazo pelo curto prazo. Vamos imaginar que seja um sucesso, venda bastante, e Anderson Silva nocauteia. O que é até provável e se aposente na sequência. Pronto, baita festa pra um dos maiores de todos os tempos, mas e McGregor? Como é que ele fica? Você acabou de canibalizar a joia da coroa pra levantar um cara que se aposentou. Tá fora do jogo. Seria uma dilapidação de capital por parte do UFC sem precedentes na história dos esportes de combate. Por outro lado, vamos imaginar que McGregor esteja muito mais rápido, invada o alcance do Spider e conecte a sua pesada mão esquerda aqui no botão e deite o brasileiro. Pronto, você acabou de valorizar um pouco o campeão de audiência, mas não há qualquer linha narrativa pra ele seguir a partir daqui envolvendo esse evento. Pelo contrário, é possível que a resposta do público seja negativa, né? Que ele bateu no vovô e fugiu de XYZ. E olha o que você faz com a reputação do Anderson, top 1, 2, 3, da história do MMA, maior peso médio de todos os tempos e certamente futuro integrante do hall da fama do UFC. O cara seria nocauteado por um ex-peso pena e acumularia 7 derrotas nas últimas 9 lutas. É o UFC pouco se lixando pro seu próprio patrimônio histórico por um saque rápido no caixa 24 horas. Sem contar que sem a presença dos fãs, o UFC deixaria na mesa o quê? 10, 15, 20 milhões de dólares de bilheteria pra promover esse meio-evento caríssimo. Sinceramente, ficaria muito, muito surpreso se levassem esse plano adiante, além de um pequeno desafio ali nas redes sociais, porque não há grande upside pra empresa. Quando perguntado hoje pela ESPN americana e pela TSN canadense, Dana White, presidente, deu o seguinte tom à conversa, abre aspas. Não estou interessado nessa luta. Escute, o plantel inteiro está desafiando o McGregor agora. Essa quarentena tem que acabar logo, as pessoas estão perdendo a cabeça. Então, pessoal, é isso. Não se animem tanto pra essa aqui. E como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, a minha linha narrativa. O que vocês acham sobre toda essa história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se vocês gostariam de ver Anderson Silva vs Conor McGregor, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Kobe Covington, que foi expulso da American Top Team. O Demian Maia atacado nas redes sociais por dizer que acha que o Tyron Woodley vai vencer o Gilbert Banzo. O Durinho, e hoje eu também falei sobre José Aldo Jr vs Peter Rian, duelo que vai definir o próximo campeão da categoria até 61kg. É só clicar nos links que vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.